O prazer é o melhor do mundo. Ah, nosso prêmio, mano. Por onde ele anda? Vamos à TED, senhor. Oi, Malcolm. Aê, tá onde? Tô saindo do prédio, indo pra premiação. Pedi um Uber agora. E aí, tá nervoso? É, tô um pouquinho ansioso. Será que a gente leva o terceiro? Prêmio de pet do ano? Não sei, tá bem difícil dessa vez. Quem tá segurando o telefone pra você? Bom, digamos que eu fiz uma gambiarra aqui. Droga, Luther. Eu falei pra não se mexer. Peraí, senhor. Foi mal. Acho que o meu Uber tá chegando, já que eu falo com você. Com certeza, senhor. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Já estamos aqui no prédio do Meta. Minha missão hoje é fazer todo mundo seguir o mal com o salsicha. Que é o conteúdo do TED mais bravo do TikTok, mano. Que isso, cara? Aqui. Vocês já reconheceram, né? E o vencedor é... Eu não tô de brincadeira. Os acham que é zoeira. Mas pra chegar aqui, investiguei a casa inteira. Eu descobri o que a galera precisava. Se divertir um pouco enquanto o mundo se trancava. Agora que estamos, enfim, nós superamos. Um ano de Marabá, Pará, aqui, mal com salsicha, com luva de pedreiro. Então, você é o melhor do mundo. Ah, não, você é o melhor do mundo. Eu sou o Marcelo Montelado, sou muito... Olha aqui. Eu tava chorando até agora. Eu parei de chorar agora. Parabéns pelo seu prêmio. Nunca pegue esse brilho no olhar. Ah, você tá bom. O meu brilho é catarata. Vocês mostraram mais uma vez que o impossível é bem ali. O impossível tá na esquina. Vocês são imbatíveis. Malcolobers, como sempre. Obrigado mesmo. E obrigado a todos que votaram. Desisto.